Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Estamos aqui com a nossa querida Batalha do Trevo E como convidado eu tenho a... Oi, a Jenny Eu tenho, falaram né, nos comentários lá do vídeo de Roleta da Morte Que ela é a rainha do PVP Só que não né Então vamos ver como funciona isso aqui E lembrando galera, se vocês gostam dessa Batalha do Trevo Faça o seguinte, ó Deixa aquele like bonito aqui embaixo, ó Pra você ajudar o Mano Popoc E incentivar o Mano Popoc a sempre trazer Batalha do Trevo E aproveita e já posta o nome do próximo youtuber Que você quer ver aqui na Batalhinha do Trevinho, tá bom? Então Jenny, vai pro outro lado, vai Vai pro outro lado Tá, tô indo pro outro lado porque eu estou, olha Agora você tem 64 trevos e uma espada, certo? Caso não venha uma espada muito boa, você sabe E abre os trevos, equipa no seu corpíteo as armaduras Pegue as armas, mas não spawna mob, tá bom? Beleza Então vamos lá Vai, vai, vai Eu vou conseguir, Spock, hoje eu tô bolada Não, não, não tem como Porque o Mano Popoc... Ixi Olha só, galera Aqui, ó Ih, mano, nossa senhora Opa, Spock Acho que você... Foi pro Bella Léo Não, não Ah, e eu só vou te dar uma dica Nesse modpack, a Big Bertha e a Royal Guardian Sword não dá dano em players, tá bom? Tá bom Daí ela chega... Ah É verdade Uh, não, não, não Olha, ela já tá toda, toda Veio o Bullet Cargo to warm Eu vou conseguir, Spock Aqui Eu vou comer um escorpião, né? Não dá pra comer um escorpião, mas tudo bem Aqui, ó Vamos lá, gente, consegui Aqui eu tô abrindo Ou veio uma geladeira aqui, né? Porque deixa eu pôr a geladeira Máquina de lavar, na verdade É um freezer É um freezer É um freezer Agora eu tô aqui, ó Super normal Vem uma pá boladona, deixa eu ver Opa, que que é isso? Ah, Jesus, ah, não Ah, não Isso aqui é uma espada? Esse capacete me persegue Mas a compensação não veio Aqui É, é, tem mais ou menos, é Olha lá, olha lá Tô ficando bolado, gente Tô ficando bolado Dá pra usar magia aqui? Se você pegar item de magia, sim Ih, Spock Você foi vela leão, então Não, não, não Não tem como Você não sabe o que te espera, carinha Você não sabe o que te espera Aqui, ó Eu tô pegando fogo What? Tá pegando fogo Tá pegando fogo, ó, bicho Tá pegando fogo, bicho Deixa eu Deixa eu pôr aqui, ó Esse daqui é o primo do Gordo Drama Olha lá Cadê o peixe? Ih, faleceu É Deixa eu abrir Falta 13 13 aqui pra mim, vai Pra você faltar quantos? Só Já fiz Olha só Se eu fosse Se eu não fosse pra ser legalzinho Com você Eu usaria esse daqui, ó Royal Guarda Chest Plate Mas O que acontece Vai dar dano, vai dar dano Então O Gordo Drama Não O Gordo Drama Não, não Agora tem que Cadê o peixe? Esse aqui pode, ó Qual? Ó Esse aqui É Então Há uma grande chance De eu não dar dano em você Mas equipa Equipa Será? É, porque esse Se eu não me engano Esse set não dá dano Entendeu? Ah Então tá bom Deixa eu testar aqui Que negócio Não, eu tô com medo De sair e quebrar tudo Vem aqui, ó Deixa eu te dar um hit Ó Não viu? Meio de dano Não dá dano Mas se você quiser Pode ir, pode ir Cita-se livre O Mano Popó Que vai combar Mais do que no que Eu sei o que Não, eu tenho capacete de olho Vai Vai Aqui É porque Exemplo Se eu colocar essa daqui, ó Ó O bagulho fica feio Dá um hit É, é verdade Viu? É Não faleço Agora deixa eu esperar Passar o Poison Então vai lá Se equipa E fique preparada Bom, galera Agora vocês entenderam Por que a gente não usa A Royal Guardian Os bagulhos Debs Porque senão Fica infinito o bagulho É verdade Aí, aí Vai ficar ruim Aí tirei Deixa eu ver Qual que é melhor Quem será que ganha Essa batalha? Não, não Não vai ter graça Não vai ter graça Aqui, ó Vai combar, né? Fofoque Não, vou combar O que é isso aqui De vidro Ah, não Não quero É vidro Aqui, meu Deus É meus aquários Vai pro seu canto Pá, pá, pá Pro seu canto E pode começar? Pode Então vamos lá É um É dois É três Gente, tá valendo Eita Frio Não O que que é isso? Deu uma lagada Agora Não, não, não Mano Sério Sério Meu O teu dano foi tipo O que que você tava usando? Eu não sei É uma espada de De cacto Eu acho Meu life desceu Muito, muito, muito rápido Foi absurdo, bicho Nossa Deixa eu ver a espada Cadê tu? Eu tô aqui fora Nossa Você tava com uma espada Praticamente Não, o mesmo dano Que a minha Foi? Foi, eu tava com essa aqui Caraca Era dois hits E já matava Ó É verdade E a sua Ainda tinha vantagem Que, ó, quando dá o hit Calma aí Eu preciso botar Só que Essa aqui Mas é só quando você bate Com essa Que você fica É, fica encantada Olha A sua espada É muita pelona, Jesus Ela tá dando, bicho Mas Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa batalha do trevo Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar o seu like Aqui embaixo O canal da Jennifer Tá aqui embaixo Na descrição Se inscreve lá Porque ela leva uns PVP Uns HG boladão Né, Jenny? Sim, com certeza Quer falar alguma coisa Deixa o seu like boladão Deixa o seu like boladão O que é isso aqui? Alô? Ixi, mano Que isso? Alô, alô, alô Então é isso, galera Um forte abraço Valeu Fui 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 Obrigado.